Quando meus pais se casaram no civil e lei divina Fizeram um juramento de seguir esta doutrina Tanto ele quanto ela, todos dois na mesma sina Trabalhando na lavoura, onde a semente germina Seguiram firme no trilho O casal com sete filhos, quatro homens, três meninas Naquele tempo pros filhos era dura disciplina Tinha que obedecer tudo que a família ensina Andava sempre descalço, sem poder comprar rutina De manhã ia pra escola E a tarde tinha faxina para dar conta da empreita As tarefas eram feitas sobre a luz de lamparina Havia no nosso sítio mina de água cristalina Mas para ganhar dinheiro não era uma pá da mina Um sítio ante muito esperto feito a vida e rapina Enganou meu pobre pai Fez um negócio da China Muito pouquinho ele deu O sítio meu pai vendeu Começou nossa ruína Fomos morar na cidade num casarão de esquina Meu pai pagava aluguel para um senhor gente fina A casa era muito boa, no quintal tinha piscina De repente aconteceu O que ninguém imagina Nosso dinheiro acabou Nenhum dos filhos estudou Foi pouco a vida grão fina Depois que eu fiquei moço Quis mudar minha rotina Pra ganhar um pouco mais Fui trabalhar na usina Fui motorista de estrada Transportei até bobina Parece que ainda ouço O chiado da turbina Ficou longe este passado Hoje estou aposentado E assim a história termina Ficou longe este passado Ficou longe este passado Ficou longe este passado Eu acho está Peque Você Cara Su